Nitidamente, né? O Lula, ele não sabe em que mundo a gente está hoje, né? Ele acha que o mundo é aquele mundo de 1900 e tarará, onde as coisas não eram divulgadas e é justamente isso que eles estão tentando fazer. Que a informação verdadeira, que a informação não chegue até você, até a mim, né? Porque o que ele fala lá, ele acha que o povo português não está sabendo de tudo que está acontecendo aqui, sendo que hoje não tem limites, né? Na internet eu posto um vídeo aqui, a pessoa vê no Portugal, vê lá na China, eu acho que não vê porque é o que ele quer transformar aqui o Brasil, né? Lá não consegue ver, lá eles só verem o que o governo quer que eles vejam. Então, o Brasil está próximo a virar isso daí. Então, a informação chega em todos os lugares, chega em Portugal, chega nos Estados Unidos, né? Na maioria dos países que não são países governados por ditadores, né? Que tentam esconder a todo tempo a informação verdadeira. E os parlamentares lá em Portugal, ó, as plaquinhas aqui, ó, condenando aí, né? O presidente, cara, isso que eu falo que é uma vergonha. Aonde ele vai, aonde ele vai, em países democráticos, né? Ele passa por isso daí. Agora, países que não são democráticos, que as pessoas não podem expressar, aí não acontece isso e lá ele acha, a visão é que lá amam ele. Não, lá as pessoas não podem expressar a sua vontade, não pode se expressar, não pode levantar essa plaquinha aí pra fazer a mesma coisa. Mas em todos os lugares, né, que ele vai, é muita humilhação. Gente, pra que uma vida dessa, tá no final da vida, pra que passar por isso? Eu acho isso muito humilhante, cara, isso deve doer lá dentro da alma da pessoa, porque quando só de ter um comentário aqui no vídeo negativo já acaba com o dia da gente, você imagina onde você ia, as pessoas estão te chamando de corrupto, de ladrão, de bandido, isso e aquilo, levantando plaquinha, te xingando, oferendo palavras que ofendem, ah, é muita coragem, é muita coragem mesmo. Ao contrário, o Bolsonaro onde vai é ovacionado. Tranho, né, algo de muito errado não está certo.